Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos muito próximos de 2018, não é mesmo? A festa da virada tá chegando e os fogos de artifício também. Essa aqui é uma das fases que mais ocorrem problemas e acidentes com os nossos cães, sejam dentro de casa ou sejam fora de casa também. Cães que fogem, cães que entram em estresse muito elevado. Então, dando continuidade ao último vídeo que eu fiz aqui do canal, eu achei muito bacana explicar pra vocês como funciona essa técnica mágica que deixa os nossos cães muito tranquilos e muito calmos, usando apenas uma faixa. Essa aqui é uma técnica muito simples, muitos de vocês podem usufruir dessa técnica também aí em casa e que realmente deixa os cães bem mais relaxados. Essa aqui é uma técnica que consiste apenas em amarrar um laço em volta dos nossos cães. Mas qual que é o grande segredo dessa história? Essa técnica que tem o nome de Talent and Touch, que nada mais é do que toques sensitivos que estimulam nossos cães a relaxarem em momentos de estresse como esses. Isso porque cães que sentem esse tipo de pavor, esse tipo de angústia por sons altos, também apresentam regiões muito sensíveis como na orelha, no dorso e na base do rabo, que são exatamente os lugares onde essa faixa vai tocá-los, estimulando muito a sua corrente sanguínea e estimulando também eles a relaxarem. E pessoal, vocês podem fazer isso com a mãozinha de vocês também. Se vocês não quiserem amarrar nada na cabecinha do cachorro de vocês, vocês podem simplesmente estimulá-los próximo da orelha, na base do rabo e no dorso também. Pode ter certeza que isso vai ajudar bastante. E como funciona esse tipo de amarra para o seu cachorrinho ficar um pouco mais calmo? Simplesmente deixe o seu cachorro em pé, na posição basal dele, com as quatro patinhas no chão. Posicione o meio da faixa no meio do peito do cachorro, fazendo uma volta em todo o pescocinho do cachorro e se cruzando bem na altura da cernelha. Depois dê mais uma volta bem na parte de baixo do seu cachorro, mais ou menos na altura do umbigo e finalizando o nó, cruzando novamente na base da calda do seu cachorrinho. Pessoal, pode ter certeza que vai ajudar bastante. Mas também é muito legal o treino que eu passei no último vídeo aqui do canal. Para o seu cachorro realmente ficar bem desensibilizado desses problemas. E para que ele possa curtir bem tranquilo, bem relaxado, todas as festas daqui para frente. Seja Natal, seja Ano Novo, seja qualquer outra coisa. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês aí de casa. Espero que o começo de 2018 seja ótimo para todos vocês. E claro, se você gostou dessa dica, não deixe de se inscrever aqui no canal, seguir a gente lá no Instagram e também acompanhar todo o nosso trabalho pelo Facebook. E compartilhe ele para todos os seus amigos. Vai que tem alguém que está precisando dessa dica aí também. Certo? Então muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!